Fala pessoal, beleza? Eu sou o Paulo e eu estou aqui no meu canal e aqui de novo, eu não sei quantas vezes eu já gravei isso porque quando não é um emulador que está travando, é a ROM que resolve travar ou é a porcaria do gravador. Então, eu estou meio estressadinho, porque eu vou ter que fazer essa coisa tudo de novo e o pior é que eu nem lembro o caminho, só de raiva. Cadê? Animal Movies Amuleto Deixa eu ver... Vamos lá... Até correndo aqui... Vamos tirar aqui... Porque essa batalha aqui é... até que é fácil... Um de magnitude, vai... 8 Rosélia, Laskin, Debrazos, Baitiena Deixa eu já ter mais ou menos as sequências aqui Super efetivo Onde morder, né? Acho que morder o mais efetivo Magneton De novo o Blaziken Um chute de fogo e acabou Eu não lembro o caminho que eu fiz, caramba Elixir Olha um Aron Não derrota, não derrota Eu aqui não derrota, não derrota, foi e derrotou Tá um Arraio Ô caramba, tá derrotando tudo Ô sequência agora, né? Mochila Ah, eu vou ter que enfrentar esses aqui Rosélia Tchau Rosélia Caramba, na boa mano, isso é muito chato Se você quer passar de boa Vem esses fios da mãe E quer batalhar com você Agora tem aquele problema, né? Não tem luzes Cadê luzes? Que 5 O Galhado está na frente? Vamos deixar o canhão, o canhão quase nunca funciona comigo As 20 vezes que eu tentei, ele funcionou uma Então É, o Galhado está na frente Empurrar essa porcaria pra cá, essa pra cá Quebra pedra Quebra pedra aqui Vamos pra cá Vamos batalhar Se não me engano travou aqui É, travou aqui mesmo No caso não foi a Rum, foi o gravador Tá, hidro bomba Deixei esse passar molhadinho Deixei esse passar molhadinho Gostosinho Mal ir, nem lembro que Pokémon é isso Ah, vai Raikaz Tá, afrontar Caramba, esse afrontar é forte Deixei Cadabra Cadabra Hmm, morri Não é por aqui não, vou ter que enfrentar aquela menina Ai, eu tô vendo que eu vou passar um ano aqui Isso é porque eu tô correndo Sun Slash Surf Tchau Pokémonzinho Ninetales Caramba, Ninetales é muito bonito Que Pokémon lindo Que Pokémon lindo Mano Na boa Eu adoro Ninetales Pena que eu tinha que derrotá-lo Tropius Blaskem Uou Uou Será grandinho, hein Deixa eu ver Gatsusa Surf Efeitos Repelente Acabou Acabou Nada Cadê Repelente Eu preciso de mais repelente Repelente Máximo 250 Vamos usar esse de 100 passos primeiro Ah, caramba Tipo, eu quero saber onde está a saída Opa Pensei que eu ia sumir Pensei que eu ia sumir Tá um hiper raio Para deixar de ser besta Nem vi qual é o Pokémon que ele trocou Mas vai com Graveler Ha, Graveler vs Graveler Tá Terremoto Terremoto Hum Tem que ver forte White Lorde Pelo nome Dessa aquela baleia lá É, a baleia Tamo um raio No meio da fuça Pois é odiado Batalha dupla Opa Opa É, a batalha dupla � Pelo Anos 2 Já era Já era Primeira Já são os dois. Surf... Morder... Esse medchan deve ser do tipo psíquico, pelo jeito. Foi. Kaido. Opa! Surfer. Vou morder. Oh, quase. Não, não bate no meu guarda dos, não. Meu guarda dos é tão legalzinho. Restaura tudo. Isso, restaure tudo. Pronto. Derrotamo. Oh, caramba! São quantas lutas! Tô cansado já! Quero chegar logo na Elite! Wow! Skarmory! Espero que tenha um Centro Pokémon pra lá. Wow! Só não! Deixa eu ferrujar agora. Seblay... Seblay... É fantasma, né? Ou é noturno essa porcaria? Será que é um outro Pokémon? Deixa o Blase aqui na frente. Eu não sei mais onde eu vou. O caminho que eu faço. Só sei que eu vou usar o Blase Ken. E eu vou fugir dessa batalha sim. Acho que eu vi uma escadinha ali embaixo. O Drill. Dá um céu direto. Cadabra? Não, mas sério... Aqui pra que lado eu tenho que ir nessa bagaça? Lecult. Bom que eu peguei uma equipe bem mista aqui, né? Magnitude. Eu sou a rotação, filho da mãe. Shiftry. Esse aí eu não sei do que não. Tô na dúvida e a gente pega o Raikaze. Esse pode ser um tipo elétrico. Não, não é? Ahn... Afrontar. Vi que afrontar é um golpe muito bom. Então... Foi lá... Prazer... Caramba eu voltei. E aí? Eu me percebi assim, ativos joelos tão frequidos. Parece mexeme. Caramba, quantos tocos eu dei aqui? Lunatun Aonde eu dei fogo? Ele quebra no meio Saurok, sim Outro Saurok, gente, é uns lugares Caramba, tô vendo que eu vou ficar aqui um ano, mano, de boa Onde eu tô entrando, tá vindo um bicho aqui? Entrou bomba Vamo, 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 vamo rápido Batalha de novo Oh, é sério, isso tá me dando uns nervos, ó Oh Derrotado com um golpe só Me-chan Ele é do tipo óperseco Pelo visto É... é É o que parece Outro tipo grama, inseto, sei lá Olha essas bolinhas aí Tô certo que ele parece uma outra coisa aí Mas que eu não posso falar O que é, né? Luticolon Luticolon Sei lá que Pokémon é esse? Eu tô aqui correndo ainda Ah, tá É isso, fokinho, mano Tcham 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 Será que é aqui? Oh caramba, eu quero lutar contra um Graveller. Vou pegar a mochila aqui de novo, repelente, pare de usar o negócio de correr aqui, pare de usar de novo, caramba, chega de batalha. Plipper, Plipper é voador aquático, se não for vai ser mesmo. É, você deve ir na primeira, mas não deve ter na segunda. Caramba, batalha dupla. É praticamente igual isso. Um normal e um psíquico. Beleza. Um golpe do tipo lutador nele. Um golpe do tipo noturno nele. Um golpe do tipo não vai ser. Tchau, Zleking. Dos clope. Tchau, guard of the fire. Ou seja, ela começou a pronunciar seu nome. Agora a gente troca Saio direto nele Bordei nele Eles combinaram, né? Ah, não acredito Eu saí Ah Aleluia Tem algum centro Pokémon aqui? Temos, temos um centro Pokémon aqui Ah tá, aqui Olá, posso ajudá-lo? Vamos comprar Poção máxima Cinco poções máximas Reviver Tem reviver? Tem, tem bastante reviver Ah, ótimo Vamos revitalizar nossos Pokémon E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Pelo visto, depois daquela porta É a Elite dos 4 Já tenho muito tempo nesse vídeo Só pra garantir, vamos ver né É, Elite dos 4 Então é isso pessoal Eu vou ficando aqui Próximo vídeo a gente tenta enfrentar a Elite Beleza? Então Até lá